A partir de agora, seu sossego já era DJ Skype, Daniel Tazas Ela desce, ela sobe, ela vai no chão sorrindo Solta a DJ o beatzinho de banjinho Vale o céu! Visteu! Vale o céu! Vale o céu! Música 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 Vale o céu! Vale o céu! Bosh! 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 Vale o céu! Em cima do paredão, avistando o bonde todo Em cima do paredão, avistando o baile todo Vai me botar gostoso, vai me socar gostoso Eu sento mesmo com o carinho, tu vai me botando de novo Eu sento certo gostoso, eu fico aqui com o gostoso Oi, vai me botar com o carinho, a Dani vai sentar de novo Me botar gostoso, vai me socar gostoso A Dani senta com o carinho, pode vir me visitar Bota o baixo, bota nela, faz a filha da puta gosta Bota o baixo, bota nela, faz a filha da puta gosta Ela desce, ela sobe, ela desce, ela sobe DJ Skape, Daniel Tata Ela desce, ela sobe, desce, desce, top Ela desce, desce, top, top Ela desce, ela sobe, ela vai no chão sorrindo Solta DJ o beatzinho de banjinho Pode ser, pode ser, pode ser Solta DJ o beatzinho de banjinho Pode ser, pode ser, pode ser Pode ser, pode ser